Eu acho que ele está falando essa daí não é a minha mamãe. O pano encosta na boca dele, aí ele abre. O pano encosta na boca dele no peito então? Quer mamar? Então vamos, porque a injeção de mãe está no carro e não pode ficar muito tempo fora e eu tenho que tomar essa injeção. Que horas são? Antes que a mãe não tenha problema igual ontem. Deve ser umas quatro já. Ah, para alguém aplicar, né? É, senão não vou ter problema aquele dia. Nossa, a luz é melhor para eu pular dentro da igreja. Na superfície, ela encostou. Acordou? Acordou? Câcero.